Oi pessoal, eu sou a Manu Rufara, chefe de cozinha e eu estou muito feliz em anunciar aqui para vocês que eu vou participar do concurso Melhor Merenda do Paraná. Uma iniciativa incrível do governo de estado para reconhecer, valorizar o trabalho das merendeiras e merendeiros que todos os dias fazem a diferença nas escolas com uma alimentação saudável e deliciosa. E como a gente sabe, é com boa alimentação que se constrói a melhor educação do Brasil, certo? Serão selecionadas 96 receitas para fazer parte de um livro incrível que eu vou assinar com muito carinho. Além disso, 32 merendeiras e merendeiros vão poder ter a oportunidade de participar do micro concurso comigo e as 3 melhores receitas ganharão premiação muito especial. Eu estou ansiosa para conhecer essas delícias que conquistam os alunos na hora da merenda. Concurso Melhor Merenda do Paraná. Os sabores que alimentam o nosso futuro.